O Samaris disse a Renato Sanches para se adiantar mais no terreno, dentro de Renato mais solto e mais perto. Só o Renato. Grande golo! Tomeudo! 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 Renato Sanches! Que grande golo! O golo de um potencial extraordinário jogador que está aí a aparecer no futebol português e no Benfica. É um golo sensacional do Renato. Rui Costa, a última grande perna do Benfica lançada. Sorri, durante este momento de inspiração, de magia, de classe, deste miúdo que tem apenas 8 anos. E como sorri, Luís Filipe Guerra que pensou esta estratégia. É um golo sensacional. Um ponto a pé de 30 metros, convençável para Trigueira. A estreia a marcar de Renato Sanches para a equipa principal do Benfica. logo no primeiro jogo para o campeonato com o titular do Estrela da Luz. Está aqui um jogador com enorme...